A CIDADE NO BRASIL Calma, fica calmo. Vem comigo no carro, mas não dá bandeira não, tá? A CIDADE NO BRASIL Saudades de mim, Apolo? Que assassino. Descançado, eu vou acabar com a tua... Muita bacheza! Eu devia te matar, sabia? Eu tive duas ótimas oportunidades pra isso, só que agora a Bárbara não tá aqui pra te defender não, garotão. Atira. Acaba comigo. Vai, faz como você fez com meu pai. Que isso, Apolo? Você acha que eu seria capaz de fazer algum mal contra o doutor Afonso? Não, cara, eu fiquei tão arrasado com a morte dele, eu tive até que fazer uma viagem pra me recuperar, sabia? Final triste do velho, né? Agora, final triste vai ser o seu, sabia? Vai apodrecer na cadeia por um crime que você não cometeu. Não, porque eu acredito na sua inocência, cara, mas eu acho que o júri não vai acreditar, não. Aliás, o julgamento é essa semana, né? O Jamil vai dar um depoimento bonitinho, né, Jamil? Aham. Vai se acostumando, viu, Apolo? Pro lugar que você vai, você vai levar uma surra por dia, cara. Vai, Jamil. Tchau, garotão. Chegou, meu amor? Fala. Como que é isso? Você tá sangrando? O que foi? Foi o Tony. Tony. Tony voltou? Tô. Ele tá aqui no Rio de novo. Eu vi ele saindo da clínica onde a mãe dele tá internada. Fui atrás dele. Eu vi quando ele se encontrou com o Jamil. O Jamil? O Jamil, o segurança do seu pai? Eu tinha certeza, Preto. Eu tinha certeza absoluta. Aquele crápula se infiltrou na casa do meu pai. Aquela gente é esperta, Preto. A gente do mal. A gente não presta. São demônios. Me enganou Nogueira. Eu vi os dois conversando. Eu tirei foto e tudo. Eu devia ter ido embora, mas eu quis seguir os dois pra ver onde eles iam. E eles já devem ter visto que eu tava lá, armaram uma armadilha pra mim. Eu idiota, eu caí na armadilha, Preto. Eles me agarraram e me deram uma surra. Nossa, eu vou zoar. Aquele pústula disse na minha cara que matou meu pai, Preto. E ainda zombou de mim. Diz que eu ia pagar caro pela morte do meu pai. que eu ia apodrecer na cadeia por um erro que eu não cometi. E ainda acrescentou que aquele tal de Jamil vai depor e testemunhar em juízo contra mim. Meu Deus do céu, Apolo, esse homem é um monstro. Você tem que fugir daqui. Vá embora daqui, Apolo. Esse jogo tá perdido pra gente. A gente não pode nada contra esse povo. A última coisa que eu queria era fugir, Preto. Mas eu acho que você tem razão. Não dá pra bater de frente com esses demônios. Não dá. Bem, agora vamos tomar um café pra brindar a compra da casa. Eu espero que os novos moradores sejam tão felizes como nós fomos aqui. É claro que eu vou ser muito feliz aqui, Germana. Se desapareceu E até a próxima. Eu espero que os novos moradores E-amigal, eu espero que os novos moradores pra vocês enfin ver com esse tipo dur sobrador, eu espero que os novos moradores E vamos ver com esses demônios. Vamos lá! Obrigado.